Oi, cada ano que passa, reflito sobre o que eu posso colocar na minha bagagem de vida. Esse ano eu levo à superação. Tivemos momentos de grandes incertezas ao longo de 2021. E a superação exigiu muita cooperação. Na vida, é necessário ter visão de longo prazo e planejamento. Porém, ao mesmo tempo, precisamos estar cientes de que as incertezas farão cada vez mais parte da nossa jornada individual e coletiva. O grande diferencial vai ser a nossa maneira de reagir. Reagir com otimismo, empatia, solidariedade, de uma maneira forte e gentil, como nós costumamos falar. Ou reafirmando, renovando o mundo, de forma que cada vez mais pessoas possam conquistar uma condição de vida digna e sustentável. Com o trabalho, com a renda e com o respeito. Certamente, é a melhor maneira para superarmos as incertezas e plantarmos um futuro melhor para todos. Espero e desejo que 2022, sua esperança e alegria se renovem e que cada incerteza que surgir no seu caminho seja superada com atitude positiva, fé, nutrindo a cada dia um pouco mais nossa felicidade, nossa saúde mental. Boas festas, paz e saúde para você e para a tua família. Um grande abraço.